Às vezes na vida da gente Tem coisas que não dá pra explicar Tristeza, dor, espinho sempre vai encontrar Mas creia que na caminhada Que você pensa está só O Espírito Santo sempre está ao seu redor É no deserto que Deus prova quem Ele ama Você clamou, Deus te escutou E hoje Ele te chama Filho, eu ouvi o seu pranto clamando por mim Sua prova hoje vou por um fim A alegria vai brilhar pra você Você vai ver a sua história tomar outro rumo Porque jamais deixe um filho escuro Filho, eu amo você Eu amo você Eu amo você O Espírito Santo sempre está ao seu redor É no deserto que Deus prova quem Ele ama Você clamou, Deus te escutou E hoje Ele te chama Filho, eu ouvi o seu pranto clamando por mim Sua prova hoje vou por um fim A alegria vai brilhar pra você Você vai ver a sua história tomar outro rumo Porque jamais deixe um filho no escuro Filho, eu amo você Eu amo você Eu amo você Ou seja, eu amo você 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 Obrigado.